Você tem que gostar de verdade, é paixão, senão não vai fazer sentido. Quando você vê ali uma situação que você coloca a sua vida em risco, nada vai fazer sentido se você não amar tá ali, né? Meu nome é Rodrigo Coxa, sou surfista profissional de ondas gigantes, campeão mundial do XXL 2018 e recordista do Guinness World Record, a maior onda já surfada no mundo do surf em Nazaré. Eu comecei a surfar com o apoio total dos meus pais. Com oito anos de idade eu ganhei minha primeira torcida de surf. Eu acho que foi tudo muito natural assim na minha vida com o surf. Você já sabe o que eu queria, assim, parece. Desde criança eu olho pra trás e parece que eu sempre soube o que eu queria. E como a gente participa hoje de muita competição, eu tiro o meu melhor na competição quando eu me divirto, quando eu vou pra me divertir. Eu olho o Mário e falo, eu vou curtir, vou tirar a onda. Então dentro da água é aquele amor, né? Aquela paixão sempre, né? Fazer o que amo, o que gosto, que aí faz sentido. Fora da água, já é... acho que aí entra a parte mais da responsabilidade, né? No decorrer da minha vida eu fiz diversos tipos de treinamentos, de preparação diferente, como a PNEA. Eu tenho uma equipe no dia ali que tem o resgatista, tem o backup. Então quanto melhor o seu time, melhor a tua estratégia, melhor o equipamento, melhor vai ser a abordagem no dia, né? Então é por saber que eu amo, por saber que isso é importante pra mim, que eu acabo tendo uma rotina, uma disciplina de treino, de equipe, uma filosofia de atleta. Na surfar maior onda do mundo, eu senti, eu vivi aquilo. Eu vivenciei aquele momento que ninguém vai tirar isso de mim nunca, né? E o outro lado, né? O lado que também é muito importante, com certeza, pra mim, que fez sentido a minha vida é o reconhecimento, né? Foi o dia lá da premiação, né? Então minha onda finalista, a Maia levanta lá da premiação, e batendo o recorde, novo recorde mundial. Eu só falava, fala coxa, fala coxa, fala coxa, Maia. Aí, Rodrigo Coxa. Pra quem não entende o que é um Games no esporte, é um Primo Nobel, né? Um Primo Nobel na sua área ali, né? Você conseguir pegar a maior onda do mundo, né? Então, pra mim, isso aí é uma coisa que não tem preço. Esse evento fez sentido a minha vida, cara. Eu tinha um propósito. No caso agora da Olimpíadas, em Tearupo, no Tai Chi, escolheram essa onda porque essa onda realmente é especial, é uma das ondas mais perfeitas do mundo, uma onda poderosíssima. Então, o Tearupo é uma onda com um tubo muito quadrado, muito pesado, uma onda perigosa, com corais muito afiados. Vai ser incrível, assim, ver a galera se arriscando ali, atrás dessa medalha olímpica, né? O julgamento, ele... Na bateria, quando você entra com um oponente, os juízes vão pontuar as duas melhores ondas de cada surfista. Então, geralmente, assim, o surfista pode atingir 20 pontos, sendo dois, duas nota 10. Mas, algum erro ali, alguma forma de atrapalhar um outro atleta na remada, entrar na frente ou entrar na onda do outro pode ser penalizado como interferência e você perde, às vezes, a maior nota ou metade da maior nota ou a menor nota. Então, vamos ver como é que vai ser o critério dessas Olimpíadas. O Brasil tá muito forte aí, com atletas de excelente conhecimento nesses tubos e não vai faltar torcida, cara. Acho que, hoje, o Brasil, eu posso dizer que é o país do surf. Quem tá assistindo o Tearupo deve se atentar aos tubos mais profundos, né? Então, quando o surfista coloca no tubo de Tearupo e fica lá dentro e dá aquele suspense, né? Vai sair, não vai, e ele sobe e, de repente, ele aparece cuspido numa vaforada, naquele spray. A hora que vem aquela nota 10, né? A nota 9, alguma coisa, aquele tubão difícil, um grau de dificuldade grande e o cara despenca no drop e, de repente, o tubo tá lá na frente, ele fica deep. As estoladas, segurar dentro. Então, dá pra colocar muita técnica dentro do tubo, né? Cada um vai, cada atleta tem o seu diferencial. Então, acho que essas Olimpíadas vão conseguir passar muita emoção do que o surf é de verdade pra gente que é apaixonado por surf. Eu jamais, quando eu pegava aquelas ondas no Taiti e Tearupo, imaginava que um dia ali seria um lugar pra sede olímpica, né? Que quem ganhasse aquela onda seria um campeão olímpico, né? E olha onde chegou, cara. Olha onde chegou tudo isso. Olimpíadas. 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 Olimpíadas.